Fala meus amigos das cordas, tudo já com vocês? Eu sou o Mário e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o acorde escadinha Se você nunca ouviu falar desse acorde, vem comigo que eu vou te mostrar Porque ele não tem em nenhum outro lugar, beleza? E antes de começar, eu queria convidar você a se inscrever aqui no meu canal Caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum dos meus conteúdos Deixe seu like, compartilhe com o amiguinho pra espalhar a mensagem, tamo junto e bora pra aula Então pessoal, vou mostrar pra vocês aqui uma forma de fazer acorde Que eu dei o nome de acorde escadinha Você vai usar ele pra deixar a mão um pouco mais enrustida ali no violão E de quebra você vai poder transitar com mais tranquilidade Mas você tem que saber o acorde que você vai fazer Não adianta só chegar e jogar os dedinhos não Tem que saber que acorde que você vai fazer Pra você ir na casa certinha E a música que eu vou usar como exemplo pra ensinar pra vocês É a música Santo Espírito em Sol Maior Então, pra quem não conhece a música, a música é essa aqui Vou fazer ela no acorde normal E vocês vão ver como é que eu vou modificar esse lance aí Então aqui ó Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar Esperança viva Me diz aí se você conhece essa música Se você já tocou aí na sua igreja Que a partir de hoje você vai tocá-la de forma diferente, beleza? Então, como que é o acorde escadinha? Ele nada mais é do que um formato em tríade fechada Só que você vai usar o baixo na quinta Pra deixar ele mais confortável Deixar a mão mais justa Então, se liga aqui É bem simples Mas dá um efeito bem legal Então, essa é a tríade Tô aqui em Sol, ó Então, quinta, ré Tenho aqui a terça e a tônica Lembra que eu falei com vocês que eu tenho que colocar o baixo também? Então, eu vou colocar Só que o baixo não vai ser na sexta corda Igual a gente ensinei aqui no canal Vai ser na quinta corda, beleza? Então, vai ser esse cheio Então, vai ser dedo 3 na quinta Aqui no caso do Sol, ele vai estar no ré E dedo 4 vai estar aqui no Sol Que é a tônica E dedo 2 na terça Que é o Si Aqui na casa 4, corda 3 E o dedo 1 vai estar na quinta de novo Casa 3, corda Si Então, a gente vai estar com duas quintas Mas não tem problema Desde que você se sinta confortável em fazer Se por algum motivo que eu desconheça Você se sentir confortável com a quinta Tira ela Aí você, nesse acorde aqui em Sol Você pode tirar aqui pra dobrar a terça Mas se você não gostar Ou não puder soltar o dedo Porque de repente está aqui no Si bemol Se você tirar Vai ficar horroroso Porque você vai estar batendo uma nota Que não tem nada a ver com ele O que você faz? Você, ó Só despluga o dedo da casa Pressionado, sem pressionar Tá vendo? Então ele não vai estar soando Mas isso aqui é só um parênteses É uma dica plus É só um adendozinho aí Caso você não queira dobrar a quinta De repente no seu ouvido está desconfortável Não é essa a sonoridade que você quer Vai ter só pra isso, beleza? Então, voltando Esse vai ser o acorde escadinha Por que eu vou chamar ele de acorde escadinha? Porque olha só Vou pegar aqui Vou mostrar palhetando Ó Desci o degrau Desci o outro Depois desci o outro Depois desci o outro Então ele parece uma escadinha Viu? Olha que interessante Lógico que isso é uma figura de linguagem Só pra facilitar o entendimento de vocês Beleza, meus amigos? Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse shape de forma Como se diz? De forma única Ele vai ser o meu shape Pra acordes maiores Com o baixo Ou com a tônica aqui em cima Na corda seis Mas Que eu vou usar como referência A quinta aqui de baixo Igual já mostrei pra vocês Se for o Fá O que eu vou fazer? Ó Vou só redar Então, quinta de Fá Fá Lá E Dó Beleza? E se for Lá maior Mesma coisa Sempre a referência nossa vai ser Esse formato aqui Vou ficar mais explícito Esse é o nosso acorde É padrão É a nossa raiz É onde a gente vai puxar Pra fazer aquele outro Pra fazer o escadinho Ó Fica bem mais legal Fica bem mais simples E mais gostoso de fazer Do que usar Pestando assim Só que temos que usar A quinta por cinco Beleza? Aqui Lembrando que a quinta Tá aqui Então E Como a gente tá colocando A música Santo Espírito Ela tem Sol Olha só Ó Dó Mesma coisa E O Lá menor Que é um acorde Menor Né? Então a gente vai fazer como? A gente vai fazer o mesmo raciocínio Porém Em vez de ser a terça Maior aqui Vai ser essa aqui Terça menor Dó Então Eu não vou usar esse dedo Eu vou fazer só isso Vou fazer uma mini pestana aqui Usando As cordas Si E Sol Notas Mi e Dó E Com as notas de cima Com o mesmo raciocínio De quinta Tônica Terça E quinta de novo Beleza? Então vai ficar isso Esse aqui é o plan Não parece muito a escadinha Parece mais a mão da tartaruga ninja Né? Então Vamos usar a mão da tartaruga ninja E aqui a escadinha Isso funciona para todos os acordes maiores Que você tiver Aqui Na corda 6 E você vai transferir para a corda 4 Beleza? Então como vai ficar a santa espírita Se liga aqui Que agora é a demonstração final Lembrar que se for um tom que esteja aberto Você pode usar aberto Você pode tocar outras rodas também E se for um a sustenido Ou memó Você usa um capotrastezinho aí Para ajeitar essa parte Beleza? Depois a gente fala de capotraste também Então Vamos para o refrão Santo Espírito Olha lá, menor Olha lá, menor Fica interessante Parece que você está fazendo um acorde muito complexo Mas não é É só um lá menor Beleza? Então pessoal Recapitulando aqui a forma do acorde Vou fazer aqui em dó Então Escadinha Então vai ser Dedo 3 Na quinta do acorde Lembra? Dá um formato original Ele aqui Dedo 4 Na tônica E Dedo 2 Aqui Na terça E dedo 1 Na quinta de novo Então Quinta Dedo 3 Tônica Dedo 4 Terça Dedo 2 E Quinta Dedo 1 E isso vai Usando para todos os acorde Aonde você fizer esse formato Com essas cordas A referência nossa É a nota de cima Então Se eu tenho o Lá aqui Se eu fizer aqui embaixo Lá Se eu tenho o Ré aqui Se eu fizer aqui embaixo Ré Beleza? Então Pessoal Espero que vocês tenham entendido essa dica Eu gosto muito de usar Esse acorde Porque eu não preciso ficar levantando os dedos Eu posso só transitar Bem tranquilo Eu uso para tocar na igreja Quando eu faço o barzinho também eu uso Ele é uma forma muito boa de descansar E você pode eliminar testando com ele também Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado Alguma dúvida que vocês tiverem Deixem aí nos comentários Se caso Você quer estudar mais a fundo Entender toda a mecânica por trás Desse conceito Me chama aqui nas minhas redes sociais Meu WhatsApp vai estar aqui Meu Instagram Me segue lá no Instagram também Porque lá tem dicas Mini dicas Todo dia Eu posto lá Para vocês Me segue lá Me chama lá Se você quiser fazer uma aula personal Onde eu preparo material exclusivo Para vocês E Deixe seu like Caso ainda não tenha deixado Ative o sininho das notificações Caso você ainda Não tenha ativado E se você não escreveu E está cometendo esse vacilo comigo Se inscreve aí Me ajuda aí Fortalece o canal Para a gente crescer E Espalhar mensagem Compartilha com o amiguinho Deixe seu comentário Fica com Deus Ótima semana Tamo junto Forte abraço Que Deus abençoe seu dia E aí Que Deus abençoe seu dia